MV Bill, Soldado do Morro Minha condição é sinistra, não posso dar olha Não posso ficar de bobeira na pista Na vida que eu leve eu não posso brigar Eu carrego uma 9 e uma HK Pra mim é segurança e tranquilidade do morro Cipá, cipá, eu sou mais um soldado morto 24 horas de tensão, ligado na polícia Bolado com os alemão, disposição 100% até o osso Tem mais um pente lotado no meu bolso Qualquer roupa agora eu posso comprar Tenho um monte de cachorra querendo me dar De olho grande no dinheiro, esquecem do perigo A moda por aqui é ser mulher de bandido Sem sucesso, mantenho o olho aberto Quebraram mais um otário querendo ser esperto Essa porra me persegue até o fim Nesse momento minha coroa tá orando por mim É assim, demorou, já é Roubaram minha alma, mas não levaram minha fé Eu não consigo me olhar no espelho Sou combatente, coração vermelho Minha mina de fé, tá em casa com o meu menor Agora posso dar do bom e melhor Várias vezes me senti menos homem Desempregado e meu moleque com fome É muito fácil vir aqui me criticar A sociedade me criou Agora manda me matar Me condenar e morrer na prisão Virar notícias de televisão Seria diferente se eu fosse Mauricinho Criado a sustagem A inventininho Colégio particular Depois faculdade Não, não é essa a minha realidade Sou caboclinho comum Com sangue no olho Com ódio na veia Soldado no morro Vem esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mais um machinado Eu tenho uma nova e uma HK Com ódio na veia Pronto para tirar Vem esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mais um machinado Eu tenho uma nova e uma HK Com ódio na veia Pronto para tirar Aí, um pelo poder Um, dois pela grana Tem muito cara que entrou Pela fama Plantou na boca Tendo outra opção Não durou quase nada Amanheceu no valor Porque o papo não faz culpa Aqui o papo é reto Eu ouvi isso de um bandido mais velho Plantado aqui Eu não tenho irmão Só o cospe xungo que tá na minha mão E como um pássaro Que defende seu ninho Arrebento o primeiro Que cruza meu caminho Fora da lei Chamado de elemento Agora o crime Que dá o meu sustento Então eu já pedi esmola Já me humilhei Fui pisoteado Só eu sei o que eu passei Eu tô ligado Não vai justificar Meu tempo é pequeno Não sei o quanto vai durar É pior do que fingir favor Me arruma um emprego Eu tenho filho pequeno Seu doutor Fila grande Eu e mais trezentos Depois de muito tempo Se paga no momento A mesma história Todo dia é foda É isso tudo Que gera revolta Me deixou desnorteado Mas sou maluco armado Eu tô ligado O morado Quem é o culpado E que fabrica guerra E nunca morre por ela Distribui a droga Que destrói a favela Fazendo dinheiro Com a nossa realidade Me deixaram Entre o crime E a necessidade Filho esperto Com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova E uma HK Com ódio da veia Como para atirar Filho esperto Com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova E uma HK Com ódio da veia Pronto para atirar A violência da favela Começou a descer pro asfalto Homicídio Sequestro Assalto Quem deveria dar a proteção Invade a favela De fuzil na mão Eu sei que o mundo Que eu vivo é errado Mas quando eu precisei Ninguém tava do meu lado Errado por errado Quem nunca errou Aquele que pede voto Também já matou Me colocou no lado podre da sociedade Com muita droga Muita arma Muita maldade Vida do crime É suicídio lento Logo um Dois Três Meus amigos lá dentro Eu tô ligado qual é Sei qual é o final O saldo negativo Menos o marginal Pra sociedade contar Um a menos na lista A tristinha estatística De jovens como eu Que desconhecem o medo Seduzido pelo crime Desde morto Seremo Mesmo sabendo Que não há futuro Eu não queria Tá nesse bagulho Já tô no prejuízo Um tiro na barriga Na próxima batida Quem sabe Levou minha vida E vou deixar O meu moleque Sozinho Com tendência A trilhar meu caminho Se eu cair Só minha mãe vai chorar Na fila tem um monte Querendo entrar no meu lugar Não sei se é pior Virar bandido Ou se matar Por um salário mínimo Eu no crime Ironia do destino Minha mãe tá preocupada Seu filho está perdido Enquanto não chegar A hora da partida A gente se cruza Nas favelas da vida Períbeo, espeto Com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova e uma HK Com ódio na veia Pronto para tirar Vem, espeto Com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova e uma HK Com ódio na veia Pronto para tirar Vem, espeto Com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova e uma HK Com ódio na veia Pronto para tirar Vem, espeto Com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova e uma HK Com ódio na veia Pronto para tirar Com uma cara de mal Pronto para tirar Com uma cara de mal Aplausos